Bom dia! Hoje é quarta-feira, agora é nove e vinte da manhã. Hoje é quarta-feira, não. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia vinte e três de janeiro. Eu consegui dar uma limpada aqui, ó. Tirei um... Tava muito cheio de folha, né? De galhos quebrados e coisa. Consegui juntar. Ainda tem muita coisa pra gente fazer. De repente, depois eu vou lá e te mostro. Mas eu quero te mostrar umas outras coisas antes. Olha este céu. Tá vinte e quatro graus. A temperatura máxima vai ser vinte e sete. Então, assim, tá bem fresquinho, bem agradável. E tá uma nuvem linda, né? Olha essa nuvem. Linda, linda, linda. Eu acabei de... Eu esqueci de mostrar que eu comprei mais um vazinho, ó. Pra pôr lá no meu jardim vertical. E com essa confusão toda de tudo isso que aconteceu. Porque eu comprei de a... Foi quando eu fiz as compras no super. Eu não me lembrei de mostrar. Outra coisa que eu queria te mostrar. Eu sou dorameira, né, gente? Sabe isso aqui que é ser do nome dorameira? Eu assisto doramas há alguns anos já. E isso aqui a gente comprou lá em São Paulo, no bairro da Liberdade, lá. Isso. Olha, numa loja coreana. Muito doce. Isso aqui é doce. Gente, doce. Doce. É um refri. É um... É muito doce. Muito, muito. Ui, tomei um golinho assim e digo, não dá pra mim. Olha o jeito que é escrito aqui. Não tenho ideia do que tá escrito aqui, né? Nesse... Nessas... Nessas letrinhas aqui. E aqui tem toda. Aqui tá tudo em português, né? Ó. E... Mas eu guardei pra... Como lembrança, né? Da... De São Paulo e... E da... Da onde a gente teve. Eu já lavei bem lavada. Vou deixar exatamente assim. Tô deixando aqui, ó. Nesse cantinho. Tá uma bagunça aqui. Outra coisa que eu quero te mostrar. Eu fiz uma limpa. O que tinha de folha, de sujeira nessa... Nessa estante. Meu Deus do céu. E aí eu aproveitei e lavei todas as minhas violetas. Botei embaixo da torneira. Lavei delicadamente pra tirar toda a poeira. Caiu muita poeira, né? Lavei todas elas. Eu estou com... Tenho quatro aqui. E tenho mais uma lá na outra. Eu limpei bem as folhas. Essa aqui ela tava com pouca... Pouco substrato. Aí eu fui lá. Botei mais substrato. Dei uma sentada. Que eu acho que eu derrubei ela. Ah, lembra quando caiu? Acho que foi isso que aconteceu. Então eu dei uma boa de uma ativada nela. Elas estão bem bonitas, ó. Bem bonitas mesmo. Mas tava muito empoeirada. Então eu lavei bem... Delicadamente. Tirei bem a poeira. Molhei. Lavei todos os pratinhos. Tá tudo muito bem e bonitinho. Então eu... Estou indo para a beira da praia? Não, não estou indo para a beira da praia. Estou indo para o recanto. Vou te mostrar o vento que está aqui. Tá? Tirar um pouco da poeira. Olha o vento. Vai ficar assim. Acho que por um bom tempo esse vento ainda. E temos flores? Temos. Olha isso. Olha, olha, olha que coisa mais linda. Como o Antúrio gostou desse canto. Ele tá dando outra flor já, gente. Ele passou anos sem dar flor. E aqui é uma atrás da outra. Ela começa a desbotar, né? Na verdade, a flor é só isso aqui, ó. Isso é uma folha modificada. Pode ver que é o mesmo desenho daqui. Então eles dizem que isso aqui é uma folha modificada. Ó. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tô encantada também com este coração emaranhado. Olha o que tá... Olha a diferença. Olha bem para isso aqui. E olha isso aqui. Olha aqui. Ai, foi o vento, ó. Realmente emaranhado. Peraí, aqui. Ai, tem mais lá. Vem cá. Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Ai, até partiu, ó. Depois eu tiro. Senão eu vou demorar muito ali. Olha o tamanho que tá. E olha o tamanho que tá a folha. É muito gigante a diferença. Muito, muito. Mas tá muito bonito. Tá lindo, lindo, lindo. Olha isso. Muito lindo. Tá tudo muito sujo, né? Tudo muito, muito sujo. Então, aos poucos, quando a gente pega uma parte, faz uma. Organiza de um jeito, organiza de outro. E... Ai, eu tô sempre te arrancando, tirando folha, né? Aqui tem outra caindo. Mas nós temos rosa. Temos rosa? Temos, já tá até... A outra eu colhi e botei pra secar num livro. Vamos ver o que vai acontecer. Essa aqui nem nasceu direito, ó. Ela já veio com problema. E aqui em cima, que ficou isso aqui com toda a ventania. E não aconteceu nada. A princípio não aconteceu nada. Olha como tá linda. Deixa eu pegar aqui. Te mostrar na sombra. Que eu vou... Olha as pontinhas. Olha aqui. Eu sempre esqueço o nome dessa planta. Eu lembro, esqueço. Mas olha isso. Ela tá rosada. O pé original dela tá pra cá. Ela tá pra cá. Assim. O pé original dela está aqui. Olha. Tá aqui. Tá aqui.